Republicanos e Republicanas de todo o Brasil, o voto é a mais importante ferramenta de participação na democracia. Em outubro, vamos às urnas escolher os nossos representantes. E você, já está preparado para decidir o futuro do nosso país? O prazo para tirar, transferir e resolver pendências se encerra em 4 de maio. Não deixe para a última hora a regularização do seu título de eleitor. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos, mas os jovens que completam 16 anos até o dia 2 de outubro já podem tirar o título e fazer valer esse direito. É simples, gratuito e pode ser feito pelo sistema Título Net, no site do Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil precisa da juventude engajada para avançar. O seu voto pode decidir uma eleição. Não terceirize esse tão importante instrumento de exercício da cidadania. A eleição será em outubro, mas você precisa agir agora. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.